Será se cristão e política tem como dar certo? Tem muitos cristãos que dizem assim, olha cristão e política não dá certo, nunca deu encanto nenhum, não é agora que vai dar. Crente vira corrupto depois que ele passa a ser um político. Agora tem três razões pelas quais pessoas falam isso. Primeiro, porque não leem a Bíblia como se deve ler, ou seja, eu leio Bíblia, porém eu tenho que entender a Bíblia. E para eu entender, eu não tenho que apenas ler, passar os olhos ali nas páginas, mas eu tenho que estudar a Bíblia. Essas pessoas caem no erro da preguiça intelectual. São Maria vai com as outras. E vou explicar porquê. Você pode perguntar para qualquer uma dessas pessoas que dizem essas coisas que eu acabei de falar. O que é política? De onde vem o termo, a palavra política? Ela não vai saber. Quem é que veio do grego? Que significa a arte de governar? Que significa ciência da organização. Quem é que governa a tua vida? Deus. Quem foi que organizou a criação do mundo em sete períodos de tempo? Deus. Quem é que destrona reis e estabelece reis? Deus. Tem um versículo que está no livro de Daniel, no capítulo 2 e versículo 21, que diz assim. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. O que é discernir? É distinguir. É saber separar uma coisa da outra. É saber diferenciar. Então, se o fato de estar envolvido com política é algo tão pecaminoso assim, tão sujo assim, tão inaceitável para certos cristãos, Então, Daniel, Moisés, José no Egito, Némias, são os maiores pecadores da Bíblia. Por quê? Quem foi Daniel? A Bíblia me esclarece que Daniel foi conselheiro de rei e governador das províncias da Babilônia. Além disso, ele foi líder de todos os sábios. Estava totalmente envolvido na política de Babilônia. O que foi Moisés? Foi um grande líder do povo de Israel, dos hebreus. Uma espécie de presidente ou governador. Ele foi também um grande legislador. Tem gente que é contra a política que também não sabe o que é ser um legislador. Eu vou explicar para você. O legislador é aquele que formula as leis. No Brasil, o legislativo é exercido pelo Congresso Nacional através dos deputados federais e dos senadores. Exemplo bíblico também, José no Egito, que eu falei ainda agora. Quem foi ele? José no Egito foi a segunda pessoa de faraó. Némias foi governador de Jerusalém. Então, a corrupção, ela não passa a existir a partir do momento que a pessoa se torna uma pessoa pública. Porque se assim fosse, Daniel, José no Egito, Moisés, Némias e muitos outros que tiveram cargos públicos na Bíblia, assim seriam. Então, se a pessoa já é corrompida, isso vai se manifestar a todos. E olha, não precisa ter cargo público, cargo político para ser corrompido. Tem muita gente dentro da igreja que está nisso aí. Muitos líderes religiosos estão corrompidos hoje em dia. Você tem histórias, notícias sobre isso e eu também. Então, para que tenhamos pessoas que nos representem bem, precisamos estudar a vida dessas pessoas, o histórico, a biografia delas. Através de entrevistas que elas dão no rádio, na televisão, na internet, em jornal, em revista. Então, se ela tiver, pelo menos, dois requisitos básicos, ela vai ser uma ótima pessoa na vida pública, como político, que é amar a Deus e amar o povo. E sobre isso, o provérbios, capítulo 29, versículo 2, nos diz assim. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E é isso que nós vemos em países comunistas, em países ditatoriais. Olha o exemplo da Venezuela, de outros países que estão ali no continente africano. Se mais de 57 milhões de brasileiros não observassem isso, hoje, no Brasil, o sistema seria ditatorial. Estava caminhando para isso. Mas, graças a Deus, que hoje o povo cristão, o evangélico, os crentes, não são mais ignorantes como éramos há algumas décadas atrás. Hoje, nós temos pessoas que estudam, que são pessoas intelectuais, porque nós queremos, sim, sermos governados por pessoas de bem. Cujas bandeiras levantadas por eles, não se choquem com a realidade bíblica. Respondendo a pergunta do tema, cristão e política, dá certo? Dá certo, sim. Muito obrigada pela sua companhia, obrigado pelo seu like. Para você que é a primeira vez que está aqui no meu canal e já está vendo esse vídeo, tem muitos outros vídeos de vários outros temas aqui no meu canal. e você pode ficar à vontade para se inscrever e continuar dando força para a gente. O que você achou desse tema? Você é de acordo com o que eu falei? Você é contrário a tudo isso que eu falei? Aproveita, deixa aqui no comentário, tá certo? Que eu vou ler tudo.